Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com Horizon Zero Dawn em aquecimento pra Forbidden West, né? Galera, é o seguinte, eu tô gravando alguns vídeos que já era pra ter gravado aqui no canal, mas agora eu tô aproveitando que como tá no hype do novo jogo, muita gente tá jogando o primeiro game pela primeira vez ou até mesmo rejogando, né? E por isso eu tô colocando algumas dicas aqui, tá bom? Na dica de hoje, como vocês já viram na Tumbnay ou já viram também aí no título do vídeo, nós vamos aprender qual é o melhor lugar pra farm de bobinas roxas e também de cacos aqui no jogo, tá? Vocês já devem saber, vou mostrar pra vocês aqui, caso não, né? Pessoal, se você é novo em Horizon, conheça isso aqui, ó. Essas são as bobinas do jogo. O que significa isso? Pra que que serve? Essas bobinas, pessoal, elas servem pra que vocês possam, lá em montagem, adicionar nas suas armas, deixando elas mais potencializadas. Por exemplo, ó, essa daqui, eu coloquei uma bobina que tem 45 de corrupção, 31 de manuseio, 16 de congelamento, 40 de choque, 14 de corrupção, 44 de congelamento e 11 de dano. Se você olhar, pegar, aqui fica melhor, ó, quando eu escolho a arma que eu quero, notem que ali no centro, né, da circunferência ali, a gente tem os pontos. Ó, essa daqui, por exemplo, o chocalho, podem ver que o meu manuseio tá quase que todas as barrinhas verdes ali preenchidas. A de gelo também, porque eu coloquei alguma. No caso, ó, da flecha de precisão, que eu foquei em dano, olha só as barrinhas verdes. Então, bobina, elas servem pra isso, pra você potencializar o poder da sua arma. As melhores bobinas que existem dentro do jogo são as roxinhas, vai, vamos chamar assim. Elas são as mais fortes, as que têm um atributo maior. Então, já vou falando pra vocês já de início. Caso você tenha várias roxas, cara, tudo que for, é, essas verdinhas, as, as azuis, você pode detonar, pode mandar embora, porque as mais interessantes são as denominadas aí de classe muito raro, que são as roxas, tá? E nesse lugar que eu vou mostrar pra vocês, vai dropar três bobinas dessa, cada fera que a gente detonar, cada máquina que a gente detonar. Então, antes de qualquer coisa, mostrar pra vocês a localização. Tá vendo aqui? Esse é meu mapa. Essa localização aqui é onde você vai. Eu não sei, é um desfiladeiro, não sei o que que é aqui certinho, ó. Mas note que temos aqui a... o logo, né, o ícone de tirânico. E por que que eu indico esse lugar? Você tem outros lugares também com tirânico, mas esse lugar, você tem não só um, mas você tem dois tirânicos, galera. Olha lá. Tem um passeando ali, outro lá no fundo. E cada um desses tirânicos, eles vão dropar três bobinas muito raras, né? Três bobinas aí com atributos legais, roxinhas, beleza? Sempre que você quiser vir pra cá, esses caras vão dar respawn. Então, por isso, eu acredito ser, sim, o melhor lugar, beleza? Pra você matar eles facilmente e conseguir fazer o farm de maneira bem rápida, a primeira coisa que eu indico vocês fazerem é o quê? É mudar nas configurações a dificuldade do jogo. Escolha a opção História. A opção História, ela é menor que a Easy. Ela é mais fácil que a Easy, tá? E não vai atrapalhar em nada no farm que a gente vai fazer. Não se preocupe quanto a isso. Então, a primeira coisa, chegando nesse lugar, vai na dificuldade e muda pro História, beleza? Beleza? Vamos dar uma olhada, ver se ficou salvo. Ó, ficou salvo. Agora é só ir lá, pessoal. Cada um tem seu método, né? Pra derrotar os Tirânicos de maneira mais rápida e tal. Eu procuro fazer o seguinte. Eu prendo eles primeiro, tá? Depois eu uso o Chocalho pra congelar. E em seguida eu uso o próprio Chocalho com virotes de dano. Então, vamos lá. Como tá no História, mano, vai ser rapidinho. Eles vão ver, ó. Ó, prendeu, caiu. Congela. Congelou. Ataca. Já era, galera. Já foi. Um já foi. Congela. Congelou. Já era, galera. Foi. Sai daqui, você. Pronto. Mano, acabou. Foi rapidinho, né? Agora você vem aqui e pega. Olha aí. Como o Chocalho, ele é muito barulhento, ele acaba chamando a atenção dessas pragas aqui, ó. Já detona elas também rapidão. Pra elas não verem choçar. Então, olha aí. Olha o que eu falei pra vocês, tá vendo? Você vai dropar. Ele vai dropar, né, pra você. Caco. Olha aí. 165 Caco. Bobina de corrupção. Bobina de manuseio. E bobina de manuseio também. Olha aí. Pegar, pegar, pegar. Fora outras peças, galera. Que você pode tá pegando desses Tirânicos também. Então, ó. Vindo pra cá de novo. Outro Tirânico. Mesma coisa. 190 de Caco. Bobina de lacerante. De tecido e de tecido. Lá já lotou o meu. Eu geralmente não pego bobinas de tecido, mas elas servem pra armadura, tá, pessoal? Se vocês estiverem começando o jogo e tal, vale muito a pena. Peguei. Então, agora, se eu entrar aqui... Eu vou ter as bobinas que eu peguei. As outras, né, que são incomuns, as mais simples. Eu vou detonando tudo. E vou deixando só as roxas. Rapidão. Fiz. Beleza. O que eu faço agora, Calil? Simples, mano. Vamos pra qualquer outro lugar do mapa. Você pode vir pra outra fogueira aqui próxima. Essa, essa. Eu vou escolher qualquer uma aqui. Vamos pra lá. E vocês vão ver que na hora que a gente voltar pra aquela fogueira que a gente tava lá inicialmente, os Tirânicos... Quer ver, ó. Já voltaram, na verdade, né? Ó. Ó. Eu não tô colocando corte no vídeo, nada, pra vocês verem. Tá, pessoal? Olha lá, tá bem? Olha os dois lá de novo. Eles vão aparecer aqui eternamente. Você pode ficar farmando seus cacos e as suas bobinas até você não querer mais, pessoal. E qual a vantagem nisso? Fora você conseguir bobinas excelentes e tal, você pode vender seus itens e ficar rico, cara. Ó. Vamos lá de novo. Ó. Vamos carregar aqui. E não necessariamente vocês precisam ter essas armas, tá, pessoal? Tô usando elas porque são as minhas melhores e vai acabar com eles mais rápido. Ó. Congelou. Já era. Ó. Já foi. Vocês viram a velocidade do negócio? Galera, é incrível o quão rápido isso é. Caiu. Congelou. Já era. Já foi. Chegou no tirânico. Olha as peças lá de novo. Sempre vai dropar bobina, pessoal. 150 de caco, bobina pra caramba e um monte de coisarada pra você pegar. Mesma coisa, o outro tirânico. Olha aí. E não se preocupa, meu. Pode ver que os bichos que estão me atacando e não estão tirando dano nenhum, ó. Nem se preocupe com esses caras. Manda eles embora e já era. Aí é o seguinte. O que vocês vão fazer com essa quantidade enorme de caco, né? Você pode fazer duas coisas. Primeiro, vocês podem pegar de recursos e cacos, né, pessoal? Eu falei caco, mas é recurso também, ó. Eu posso pegar e detonar. Se eu tiver já a habilidade de desmontar, né? Você pode desmontar esse caco. Beleza. Perdão. Desmontar recursos e conseguir seus cacos, mano. Olha aí, ó. Simples, cara. Simples. Vai detonando tudo, ó. E olha o número de caco aumentando ali no canto inferior esquerdo. É isso, cara. Sacou? A mesma coisa você pode fazer o quê? Com as bobinas. Você pode desmontar as bobinas que você tá pegando pra fazer um farm de caco também. Ó, desmontar. 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 Uma coisa que eu falo pra vocês que é importante, galera. Sempre procure desmontar, né? Ou aqueles que eu falei pra vocês que são inferiores aos muito raros, né? Que são os azulzinhos ou mesmo os verdinhos, beleza? Ou mesmo, caso você só tenha roxo, como eu aqui, Note que alguns deles tem mais que um atributo. Tá vendo essa bobina aqui? Essa bobina é uma bobina de lacerante. Porém, ela tem um atributo a mais de manuseio. Aqui é uma lacerante, mas tem um atributo a mais de choque. Se eu tiver alguma lacerante... Olha essa daqui. Ela tem 49 de lacerante, 25 de dano e 17 de choque. Então, essas daqui eu não detono nem a pau. Mas as que estão sozinhas, por exemplo, olha essa daqui. Só tem lacerante. Eu mando embora. Ó, só lacerante. Mando embora. Ó. Ó. Elas não são interessantes pra mim, sendo que eu tenho outras mais poderosas, digamos assim, entendeu? Nisso eu vou desocupando o espaço no meu inventário, vou ganhando caco, certo? Olha aí. E posso voltar pro meu farm. E isso eu vou avaliando até a hora que eu catar todas as bobinas com três atributos, por exemplo. Ó. Se você ainda não tem, né, habilidade pra você tá detonando seus cacos e tal. Mano, de boa. Vai em qualquer vendedor do jogo e vende, cara. Vende os recursos, vende as bobinas, volta pra cá e faz o farm de novo quantas vezes você quiser. Você vai ter um número aficionado de bobinas pra você deixar as suas armas excelentes, sem contar a quantidade enorme de caco que você vai ter pra poder comprar tudo que você quiser, cara. Claro que existem itens e itens, né? Alguns itens vão te pedir ainda outras peças de máquinas, mas caco você não vai sofrer mais. Sem contar os outros recursos que eu já mostrei pra você, que ali também você consegue com o tirânico, tá, pessoal? Então é isso aí, hein? Este é o melhor farm de recursos de bobinas roxas, né? E também de cacos do jogo. Ah, Calil, mas as melhores bobinas são as bobinas das DLCs, né? Da DLC, aquela bobina que tem duas cores. Quem, se você tá pensando isso, ou melhor, se você não conhece isso que eu tô falando, essas bobinas aqui, pessoal. Tão vendo ali, ó? Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Tá vendo essas bobinas aqui que tem cor amarelinha? Essas bobinas você não consegue no jogo base, é só na DLC, tá? Então o que eu tô ensinando pra vocês aqui, neste momento, é pro jogo base, beleza? Na DLC você vai e pega essas bobinas aqui, só alegria. Mas até você chegar lá, você vai ter farmado muito do jeito que eu tô mostrando pra você. E é GG. O que eu tô ensinando aqui é fora essas bobinas da DLC, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui. Tamo junto. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e se você gostou, comenta. Valeu! Tchau, tchau.